Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está começando agora ao vivo pelo canal 26 NET Cidade Agora são 8 horas da noite em ponto Estamos começando, portanto, mais uma edição Essa edição de número 47 da TV Botafogo Recheado com muitas atrações Envolvendo a preparação do time para a Copa Paulista Com jogadores chegando para reforçar a equipe Que vai ser comandada pelo técnico Macalé Novidades também, né? Com a boa campanha, o bom início Dos dois times de base do Pantera, do Paulista Sub-15 E também no Paulista Sub-17 Os dois times invictos com boas campanhas Bons inícios nas duas competições Destaque também para o Botafogo em outros esportes No futebol americano, no ciclismo Ou seja, muita coisa bacana Além, claro, também vamos falar sobre A preparação do Estado de Santa Cruz Para receber bem a seleção da França Durante a fase de treinamentos para a Copa do Mundo Técnicos da FIFA estiveram na última semana No Estado de Santa Cruz Viram de perto o andamento das obras A estrutura do Santão E, claro, a gente vai falar muito mais Sobre este assunto, mais detalhes Atualizar todo o noticiário do Pantera Aqui conosco Portanto, você tem todas as informações Durante a próxima hora do time do seu coração E sempre contamos com convidados especiais Aqui, ao meu lado esquerdo Está ele que defendeu o Monte Azul por empréstimo Durante a Série A2 do Paulista E agora está voltando para defender o Pantera Na Copa Paulista O Meia Álvaro Tão importante para o Botafogo No Paulista de 2012 No Paulistão de 2012 Agora vai voltar a vestir mais uma vez Prata da casa Essa camisa do Pantera Na Copa Paulista Também vamos receber aqui a visita Do Anto Elson Donneres Uma das feras Da equipe de ciclismo do Pantera Ele que vem tendo grandes resultados Há muito tempo Vem se destacando com a equipe E foi convocado, olha só Para defender a seleção brasileira No próximo Panamericano de Ciclismo Já, já Vamos contar com essa entrevista bem bacana Com mais um dos destaques Da equipe de ciclismo do Pantera Que a cada semana A cada campeonato Vem brilhando mais e mais Com essa camisa do Botafogo Também representando, claro A cidade de Ribeirão Preto Portanto, sem perder mais tempo Vamos agora conferir Todos os destaques Do programa de hoje Equipe sub-15 do Botafogo Passa pelo Setãozinho E conquista a primeira vitória No Paulista da categoria Pelo Paulista sub-17 Tricolor domina duelo Contra o Touro dos Canaviais E também conquista três pontos Volante Gimenez Volante Gimenez Assina contrato de três anos Com o Pantera E é o primeiro reforço Para a Copa Paulista Técnicos da FIFA Vistoriam Santa Cruz E se mostram satisfeitos Com a estrutura do estádio Em outros esportes Ciclismo termina A volta do Paraná Em segundo por equipes E Botafogo Challengers Estreia com vitória No torneio Touchdown E confira as histórias De José Carlos Strambi O Zizão No quadro Memória Tricolor É, eu convido você Para assistir a TV Botafogo Até o finalzinho Tem muita coisa bacana E claro, também Essa entrevista é imperdível Com o Zizão É uma figura conhecidíssima Lá do estádio Santa Cruz Que revelou tantos Grandes jogadores Na história do Botafogo Vai contar histórias Bem bacanas Curiosidades Dos momentos Que ele viveu Dentro do Botafogo Exercendo esse papel De revelador de talentos Um dos grandes diretores Da história do Botafogo Que sempre que está lá O Botafogo precisa O Zizão está lá Para ajudar Ali no dia a dia Do Pantera E você sabe muito bem Que aí de casa Onde você está assistindo Em Ribeirão Preto Ou em Sertãozinho Aqui o canal 26 NET Cidade Você pode ajudar Aqui a gente A fazer a nossa Programação esportiva Pelos nossos canais De comunicação O telefone Que você já vê Na sua tela O 16-3289-9661 Você pode ligar Deixar a sua mensagem Mandar a sua pergunta Para os nossos convidados E também pode fazer isso Através da internet A rede mundial De computadores Pela nossa fanpage Oficial no Facebook Facebook.com Barra Botafogo RP Você vai até lá Procura o tópico Da TV Botafogo E manda a sua mensagem Manda a sua pergunta Alguma curiosidade Em relação à carreira Do Álvaro Ao Antoelson Que vai disputar O próximo pan-americano Pela seleção brasileira Portanto Caminho aberto Para você Mandar as suas perguntas E participar conosco Aqui da TV Botafogo Que faz agora O seu primeiro pit stop Uma parada rapidinha E voltamos Já já com isso E muito mais Para você Aqui na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há cada dia Um cardápio Diferente no almoço Com especialidades Imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero Exclusivo E no Happy Hour Além daquela Cerveja geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções Quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador Cesar Vergueiro 1115 Telefone 16-3911-2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça As nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518-694 No Centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores Cortes e Carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento Coberto com manobrista Comemore na Estância Com a família E os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vagas 1100 Telefone 3911-9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Falei que era rápido Já estamos de volta Com a TV Botafogo E vamos começar agora A trazer as primeiras participações Dos nossos convidados Que estão hoje Em nossos estúdios Da TV Botafogo Lembrando que estamos ao vivo Agora 8 horas da noite Mais 8 minutos Aqui nos estúdios Da TV do Pantera Começando pelo Álvaro Revelação do Pantera Apareceu muito bem no Paulistão de 2012 E este ano Foi emprestado ao Monte Azul Para disputar a Série A2 Do Campeonato Paulista E agora está voltando ao Botafogo Ele que vai ser um dos componentes do elenco Que vai disputar a Copa Paulista A partir do mês de julho A Copa Paulista prevista Para começar no dia 20 de julho Uma semana após o término da Copa do Mundo E o Álvaro já a partir de amanhã Juntamente com outros jogadores Que estavam emprestados Aqueles que estavam no elenco do Paulistão Como o Carlos Henrique O goleiro João Lucas E também o Vitor Já a partir de amanhã Eles começam a trabalhar Com o time que já vem trabalhando Ali com o técnico Macalé Os jogadores que pertenciam Ao time sub-20 do Botafogo Álvaro, boa noite Bem-vindo mais uma vez ao Botafogo Como é que está a sua cabeça agora Depois de uma temporada no Monte Azul Voltando agora ao Botafogo O Álvaro volta diferente? Volta mais maduro? Álvaro, boa noite Boa noite Boa noite a todos que estão assistindo aí É, volta um pouquinho mais experiente Ter uma passagem pela 2 É um campeonato muito competitivo E a gente espera passar para os meninos aí Que a gente possa fazer uma boa campanha pelo Botafogo Já já o Álvaro fala mais sobre essa experiência que ele teve A primeira vez que ele saiu do Botafogo O Botafogo emprestado para viver esse outro ambiente Uma série A2, como ele disse Sempre muito disputado Com equipes bastante niveladas Também temos aqui hoje a presença Reforço de seleção brasileira, amigo Que isso, hein? Estamos aqui com Antoelson Dornelis Uma das feras da equipe de ciclismo do Botafogo Convocado hoje Notícia fresquinha, quentinha Foi convocado para defender a seleção brasileira Nos jogos pan-americanos de ciclismo Em Puebla, no México De 8 de maio a 11 de maio Antoelson, obrigado pela sua participação conosco Antes de mais nada, parabéns por essa convocação Sua primeira convocação A gente vinha começando aqui nos bastidores Para você foi uma surpresa Pelos seus resultados Você já imaginava que poderia pintar essa convocação Boa noite Boa noite a todos, pessoal aí A gente já imaginava que A gente veio fazendo uma preparação Dessas últimas duas voltas que a gente participou E veio bem, veio a calhar A gente ficou muito contente com a convocação E esperando fazer o melhor Para o Ribeirão E pela seleção em si A gente está indo com a cabeça firme Em busca de uma medalha Um objetivo forte E eu creio que a gente pode estar conseguindo algo Vamos batalhar duro por isso E eu acho que é uma parte crucial da equipe Que tem outros atletas na seleção Mas eu fiquei muito contente com isso Eu pretendo agarrá-la com unhas e dentes Com as gafas da Pantera Que legal, que legal Com esse espírito Daqui a pouco a gente vai falar mais com o Antoelso Donnelles Convocado para defender a seleção brasileira Ele que é um dos destaques da equipe de ciclismo do Botafogo Mas agora a gente vai falar sobre uma notícia importante Já que diretores do Departamento de Competições da FIFA Estiveram juntamente com integrantes do Comitê Organizador Local da Copa Esse é um grupo ligado ao governo do estado de São Paulo Eles estiveram na semana passada no Santa Cruz O motivo dessa visita técnica Foi para avaliar o andamento das obras no Santão Que vai ser palco dos treinos da seleção francesa Durante a preparação para a Copa do Mundo Os membros da FIFA e do Col foram acompanhados pelo presidente do Botafogo Você vê nas imagens O Rogério Bariza E também o vice-presidente de marketing O Jason Albuquerque Que garantiu que as obras já ultrapassaram a marca de 80% já concluídas Dirigentes da Federação Francesa de Futebol A Federação Francesa virão ao estádio do Pantera Entre os dias 4, 5 ou 6 Está mais para 5 ou 6 de maio Para fazer uma última vistoria técnica Antes da chegada do staff Do pessoal da Organização da França Essa chegada marcada para o dia 16 de maio Os jogadores da França Devem chegar a Ribeirão Preto Para treinar no Santa Cruz No dia 9 de junho E uma informação importante Confirmada pela Federação Francesa Que no dia seguinte No dia 10 de junho Vai ser realizado o primeiro treino De Benzema, de Ribeirinho e Companhia Limitada Com potões abertos à população Ou seja, eles fazem esse primeiro treino no dia 9 E no dia 10 Já o primeiro treino com potões abertos Para a população poder acompanhar O pessoal de Ribeirão Preto da região Claro, também vai poder ver Essa grande festa que vai ser Para a cidade de Ribeirão Preto Para a região Acompanhar uma seleção de pontos do futebol mundial Como a França Que vai estar aqui em Ribeirão Preto E esse primeiro treino já marcado Para o dia 10 de junho A FIFA obriga as seleções Que realizem sempre pelo menos Um treino com potões abertos Antes de cada partida pelo mundial Como nós temos Cada seleção vai disputar Três jogos na primeira fase Então, pelo menos Três treinos abertos Já estão garantidos Que serão realizados Aqui em Ribeirão Preto No estádio de Santa Cruz Como já foi conversado Já foi dito na imprensa A possibilidade de jogos treinos Ou amistosos Treinamentos Entre a França E o time sub-17 do Botafogo Isso vai acontecer Está confirmado Vai acontecer sempre Nos dias posteriores Aos jogos da França Na Copa do Mundo Vai acontecer Jogadores que foram reservas Ou que não foram relacionados Vão fazer essa atividade Para ter aquela movimentação Contra o time sub-17 do Botafogo Sempre nos dias posteriores Aos jogos da França Na Copa do Mundo Em relação A cobrança de ingressos Também tem sido muito comentado Isso ainda não foi confirmado Se o jogo vai ser gratuito Ou se vai ter uma cobrança De ingressos Por parte da organização Não é uma decisão Do Botafogo E sim da própria Federação Francesa E da FIFA Essa confirmação Ainda não foi obtida Pela organização Dos jogos Portanto, informação Importante para você No dia 5 ou 6 A FIFA e o COS Estiveram na semana passada Gostaram do que viram Apenas pediu Pediram ali Uma acelerada Era para dar uma acelerada Em relação à questão Do gramado Uma empresa já está contratada Mas está para a vista Semana Para dar aquele primeiro retoque No gramado Para receber a França Até o momento Foi passado um herbicida Um veneno Que eles comentam Para dar aquela primeira Tratada no gramado Mas nos próximos dias Poderemos ter novidade Em relação a isso E a última Vistoria técnica Da Federação Francesa Marcada por dia 5 Ou o dia 6 de maio Essa definição Portanto, novidades Em relação à França E a Copa do Mundo Aqui em Ribeirão Preto Agora uma outra informação Importante Em relação ao Botafogo Challenges O time de futebol americano Do Pantera Estreou nesse último sábado Pelo torneio Touchdown E estreou com vitória Em Brasília Na capital federal O time de futebol americano Do Pantera Venceu por 27 a 14 O Brasília V8 Que é o atual Campeão regional Campeão ali do estado Com esse resultado O time se iguala Aos favoritos da sua chave Como o Flamengo O time do Flamengo De futebol americano E vai firme e forte Em busca de novas vitórias Nessa competição Já outro detalhe Importante Em relação ao Challenges Foi definido O local do próximo jogo Da equipe Pela Supercopa São Paulo Que é o equivalente Ao Campeonato Paulista Dessa modalidade No próximo dia 3 de maio Às 2 horas da tarde Ou seja, nesse sábado O time do Botafogo Enfrenta o Saints Futebol americano Marcado esse jogo Para o estádio Bela Vista em Cravinhos Aqui pertinho De Ribeirão Preto Com entrada gratuita O estádio Bela Vista Fica na rua Júlio Xavier 754 em Cravinhos Pertinho para você Que curte futebol americano Acompanhar lá O Botafogo Challenges Contra o Saints Futebol americano Bom, nós estamos recebendo Aqui o Antuelson Donelis Que é da equipe de ciclismo Do Pantera E nós temos aqui também O último resultado Da equipe Que foi conquistado Na volta do Paraná O time do Botafogo Chegando aí Na segunda colocação Por equipes E teve o Maurício Kinnap Como o quinto melhor ciclista Na classificação geral Aquele que nós vimos primeiro É o Fernandes Que venceu algumas etapas Dessa competição Mais uma boa campanha Do time de ciclismo Do Botafogo Donelis Você participou dessa prova? Você teve com a equipe? Como é que foi? É Estivemos juntos No Paraná Agora E foi uma prova muito dura Uma prova internacional Equipes de fora Cinco equipes ao todo De fora Um nível forte A competição O tempo todo No Paraná No Paraná No Paraná Na geral E isso foi positivo Para a nossa equipe A gente veio da volta Internacional do Rio Grande do Sul Dez dias atrás Você está dos distantes Onde eu conseguiu Onde eu consegui vencer E a gente vai estar Intensificando um pouco mais Dos treinos Bom, você vai ter essa competição No México Pela seleção brasileira Mas para o time do Botafogo De ciclismo Qual vai ser a próxima competição Ou aquela que vai exigir mais de vocês Nas próximas semanas Nas próximos meses Essa semana Agora a gente Já na quarta-feira A gente já está viajando Para 1º de maio Em Dayatuba É o GP Como é que se diz É o GP do trabalho Se não me engano o nome É uma prova Que a gente já foi campeão Já em 2012 E aí A próxima prova A gente já tem em Varginha Dia 4 de maio E aí Depois Dia 4 de maio Estou embarcando Para o México Então você ainda tem Mais duas competições Antes de embarcar Para a seleção Isso Antes de embarcar Para a seleção Depois do dia 4 Eu me junto A seleção E aí estaremos embarcando A partir do dia 5 E a minha prova Eu vou ser disputada No dia 11 No último dia No último dia Que é a prova de estrada Só em torno de 160 quilômetros 170 mais ou menos E qual que é o seu tempo médio Assim Ou que você tem que bater Para chegar entre os primeiros Qual que é a sua meta É O tempo A gente não tem Um tempo médio Assim Porque depende Do relevo Da estrada Condições climáticas Do evento Tudo isso Influencia Mas é uma prova Para se fazer Em 4 horas e meia Dependendo 4 horas e meia Rapaz Você aguenta Alvaro 4 horas e meia Bicicleta 90 minutos Já é complicado Já reclamo de 90 minutos Bacana Bacana Já já mais E você pode Como eu disse Participar conosco Mandando as suas perguntas Pelo telefone E também pela internet Como faz aqui Por exemplo O Guilherme Neves Leal Ele quer saber do Álvaro Da Boa Noite a Todos Quer saber do Álvaro Quais são os seus planos No Pantera Com essa volta Agora Álvaro O que você está esperando Com essa nova oportunidade Que você vai ter Para jogar pelo Botafogo Dessa vez Na Copa Paulista A expectativa Boa noite Guilherme A expectativa é boa Uma das melhores Desde quando eu recebi A notícia Que eu iria voltar Para o Botafogo Eu fiquei focado Coloquei a cabeça Pensando mesmo Nessa Copa Paulista E como meu contrato Acaba No final do ano Eu espero Fazer dela Uma boa campanha Que eu possa renovar E ficar Alguns anos mais No Botafogo Como eu disse Aqui na abertura No Paulistão De 2012 Você juntamente Com outros jogadores Da base do Botafogo Tiveram uma importância Muito grande Naquele ano Que o Botafogo Brigou até a última rodada Diria até o último minuto Da última partida Para se manter Na serial Você inclusive Participou até do lance Que originou O segundo gol O do Clebinho Contra o Guarani E muitos esperavam Você poderia Deslanchar no Botafogo Começar a ganhar Uma importância Como por exemplo O Daniel O Henrique Matos Você acha que Essa pode ser Como disse o contrato Terminando no final do ano Pode ser a sua última chance O que você acha Que você não conseguiu Ter esse caminho Ascendente no Botafogo Depois de 2012 Aquele ano foi muito complicado Mas teve um final feliz Que graças a Deus A gente conseguiu Fazer parte Desse último jogo Um jogo importante Onde era uma outra história O Botafogo Se caísse para a Série A2 Então Mas é Como eu falei Estou com a cabeça no lugar Espero fazer Essa Copa Paulista Muito boa Que eu espero Fazer mais uma vez Parte E fazer um excelente campeonato Treinando Claro Firme Forte Cada dia Que eu possa Mostrar dentro de campo Que ainda tenho qualidade Que legal Que legal Bacana Portanto estamos aí Recebendo o Antoel Soudonelis Da equipe de ciclismo E também o Álvaro Meio campista Que volta ao Botafogo Depois de ser emprestado Ao Monte Azul Como é que foi lá no Monte Azul Foram muitas partidas Você conseguiu jogar bem Lá no Monte Azul Eu fui De 19 jogos Eu acabei Não indo Em um só Contra o Marília Fiquei por Suspense por cartão amarelo Mas eu consegui jogar Tinha uma sequência boa Espero Ter agora No Botafogo também Que legal Que bacana Já já mais Participação dos nossos convidados No dia de hoje Que agora Nós temos O nosso último intervalo Na sequência Vamos mostrar Os lances E os gols Dos jogos Do Sub-15 Do Sub-17 O Gimenez Nova contratação Do Botafogo Para a Copa Paulista E muito mais Para você Além da entrevista Impedível Com o Zizão Grande fera Grande figura Ali da base Do Botafogo Histórico Dentro do Botafogo Zizão Entrevista especial Para a TV Botafogo Um intervalo rápido E voltamos já já Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bardoval A cada dia Um cardápio Diferente No almoço Com especialidades Imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero Exclusivo E no Happy Hour Além daquela Cerveja geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções Quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bardoval Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 163911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça As nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores Cortes e Carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento Coberto com manobrista Comemore na Estância Com a família E os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão É coisa séria Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta E ao vivo com a TV Botafogo Agora são 8 horas da noite Mais 25 minutos E nesse bloco Sempre trazemos aqui No começo desse bloco Ofertas e dicas Para você aproveitar Os produtos oficiais Do Botafogo Na loja do clube O Panthera Shop Hoje aqui Com produtos Para você que quer Encher o caneco Nesse feriadão De quinta-feira Já vai se preparando Ou para você Que quer tomar A sua água O seu café O seu suco Para você que é mais light Vai aproveitar Com calma O feriadão prolongado A partir dessa quinta-feira Começando por essa aqui A caneca congel Para bebidas geladas Você vai lá No seu congelador Me explicar Ver se dá certo ao vivo Você vai lá Você vira de cabeça Para baixo Deixa no congelador Um tempinho Aí esse gel Que está aqui por dentro A gente já sabe Eu estou aqui explicando É bom para quem não sabe Aí você vai lá Põe a sua bebida Esse gel Que está em volta da caneca Vai manter a sua bebida gelada Essa caneca aqui Personalizada Está sendo vendida A 20 reais No Panthera Shop Já essa outra aqui Para bebidas O copo térmico A caneca térmica Vendida a 30 reais Bebidas quentes Bebidas frias A caneca térmica Vai manter a sua bebida Da maneira como você quiser Essa aqui sai por 30 reais Uma promoção do Panthera Shop E essa caneca aqui Saindo pelo preço De 20 reais Lembra Um lembrete importante Que o Panthera Shop Vai estar fechado Nessa quinta-feira Feriado do dia 1º de maio Mas o seu horário De funcionamento Na sexta-feira Já volta normal Já volta no sábado Sempre Das 9 às 12 horas E das 13h30 Às 18h Aos sábados Das 9 ao meio-dia As vendas Para você que está No computador Também são feitas Pela internet No site www.panterashop.com.br Portanto Eu falei para você De Pantera Shop Muito bem Agora são 8 horas da noite Mais 27 minutos Vamos começar A curtir agora Os melhores momentos Dos jogos Dos times da base Do Botafogo Começando Pelo Campeonato Paulista Sub-15 O Botafogo Conquistou A sua primeira vitória Na competição Havia começado Na última semana Com um empate Em 2 a 2 Contra o time Do Taquaritinga Lá fora de casa E o Botafogo Jogando no CT Manuel Leão No campo de grama sintética Conquistou A sua primeira vitória Aí a primeira subida Ao ataque do Botafogo Com o Matheus Bom atacante Do Botafogo Nessa categoria Sub-15 A bola defendida Pelo goleiro Do Sertãozinho Sertãozinho Chegando muito pouco Principalmente Nessa primeira etapa E o Botafogo Que de última hora Não pôde contar Com o seu camisa 10 Com o Thomas Que teve uma virose Acabou sendo o desfalque Do Botafogo Nesse jogo em casa O primeiro jogo em casa Do Pantera Na competição Aí tentando chegar Ao seu primeiro gol Na partida Sub-15 Muito disputado Com jogadores Bastante nivelados Portanto Aí o Botafogo Levando um pouquinho De susto também Nessa jogada E já vemos aí Lances do segundo tempo Logo no comecinho Do segundo tempo O Botafogo Conseguiu marcar O seu gol Aí a jogada Bate e rebate Na grande área Próximo lance Esse é agora Gol do Botafogo A bola sobrando Para o Pedro E aí de primeira Mandando para o fundo Das redes O primeiro gol Do Pedro Na competição Menino que vem Se esforçando bastante Para conquistar O seu espaço Daqui a pouco O Luiz Carlos Júnior Que é o técnico Do Pantera Vai falar sobre Esse menino Pedro Que tem se destacado Jogando numa função Que não é normal Para ele Não é esse camisa nobre É um atacante De beiradas Mas ele aí Aproveitando muito bem Mostrando oportunismo Marcando o gol Que passou a bola Por baixo das pernas Do goleiro Do setãozinho Mais lances Da partida O Botafogo Tentando ampliar Não chegou a sofrer Nenhuma pressão Assim do time visitante E aos poucos Ali perdendo aqui Algumas oportunidades Chegou a marcar esse gol Mas havia sido Marcado uma irregularidade Pelo hábito O gol marcado Pelo Gabriel Não foi validado Portanto Aí o Botafogo No finalzinho Acabou tendo Essa cochilada Aí o atacante Do setãozinho Acabou se entregando Seria dado o gol Mas o Camisa 13 Foi lá e tocou Na bola Ele estava Adiantado E o Bandeira Acabou marcando O impedimento Infelicidade Para a sorte Do Botafogo Do Camisa 13 Se ele deixa a bola entrar Seria o gol de empate Mas ele foi Para tocar na bola E acabou ali Sendo invalidado O que seria O gol de empate Do setãozinho O Botafogo Nos últimos minutos Tentando chegar Ao seu segundo gol Um chute De longa distância Aí portanto O Botafogo Segurando Esse placar de 1x0 Contra a equipe Do setãozinho O jogo foi realizado No sábado pela manhã Lá no CT Manuel Leão CT Onde o Botafogo Treina durante toda a semana Se preparando Para as competições Jogada com o Paulo Henrique Pela esquerda Costurou toda a defesa O goleirão foi bem Impediu a jogada De ataque do Pantera Aí portanto Os minutos Finais da partida Aí portanto Para você 1x0 No Botafogo Gol marcado pelo Pedro No comecinho do segundo tempo Botafogo agora Que está com 4 pontos Na segunda colocação Do grupo 3 Atrás apenas Do Botatais Que teve 2 jogos 2 vitórias 100% de aproveitamento O Botatais está em primeiro Nessa chave Botafogo em segundo Com 4 Em terceiro está o Monte Azul Com 3 pontos Monte Azul Que é o próximo adversário Do Botafogo No próximo sábado Às 9 horas da manhã E o Taquaritinga É o quarto colocado Com 2 pontos ganhos Após a partida Nós conversamos Com o Luiz Carlos Tubeto Juna O Juninho Que falou sobre o resultado E a primeira vitória Do Pantera A gente sabia que ia ser Muito difícil O sertãozinho Vem muito fechado Abidicou do jogo Não jogou Sabia que ia ter Essa dificuldade Mas graças a Deus Nós conseguimos a vitória E agora é trabalhar Para pegar o Monte Azul Fora Mais uma pedreira Que essa primeira fase É jogos muito truncados Até os meninos Se soltarem um pouquinho mais Mas graças a Deus Hoje conseguimos a vitória O time tinha estreado Com um empate Fora de casa Quanto foi importante Conquistar essa primeira vitória Aqui em casa Para buscar Mais bons resultados Na sequência da competição A importância É que os meninos Vêm ganhando confiança Estreamos Sentimos um pouquinho A estreia lá em Taquaritinga É normal Meninos de 15 anos Mas hoje a vitória Serve para soltar um pouquinho mais Para ganhar um pouquinho de confiança E o nosso jogo Fluir um pouquinho mais Já conseguiu ver alguma evolução Do primeiro jogo Para o segundo Algum detalhe Que te chamou mais a atenção? Hoje nós conseguimos Trabalhar um pouquinho A bola mais Mas ainda falta Um pouquinho mais de agressão Um pouquinho mais De querer buscar Um pouquinho mais o gol Mas isso aí A gente vai melhorar De acordo com a semana E com os trabalhos Mas hoje já teve uma evolução Ficamos um pouquinho mais com a bola Trabalhamos mais Rodamos de um lado Do outro Isso aí já foi um ponto positivo Agora o Pedro Que foi o autor do gol Foi até merecido Pelo tanto que ele se movimentou Buscou a jogada Foi uma premiação para ele Sim O Pedro está jogando Em uma posição que não é dele A princípio Ele é um jogador de beirada De movimentação Está sacrificando um pouquinho Fazendo um homem de referência Mas foi uma premiação Ele vem treinando bem Vem merecendo a oportunidade E conseguiu fazer o gol Agora é descansar E buscar quem sabe Uma nova vitória Fora de casa agora Contra o Monte Azul Claro Tem que descansar Aproveitar o fim de semana Afinal são meninos de 15 anos Tem que desligar um pouquinho A chave Porque a pressão em cima deles É muito grande Trabalhar um pouquinho A cabeça deles na semana E buscar o resultado sábado Legal Está aí portanto A participação do Luiz Carlos Júnior Técnico da equipe Do Botafogo Sub-15 Como eu disse No próximo sábado Nove horas amanhã Lá em Monte Azul Paulista Onde estava o Álvaro O Botafogo enfrenta O time da casa O Atlético Monte Azul Pela terceira rodada Do Paulista Sub-15 Antes de entrarmos aqui Para falar Do jogo do Sub-17 Deixa eu fazer aqui Mais uma pergunta A nossa convidada O Antônio Elson Donnelles Sobre essa competição Com a seleção brasileira Ele que vai pertencer A esse grupo de elite Que vai representar o Brasil Lá em Puebla No México De 8 a 11 de maio Quer saber de você Donnelles Em relação a essa competição Chances de medalha De fato Para o Brasil Quem você acha Que pode ser o principal concorrente Ou que pode dar trabalho Para vocês Isso O Brasil tem muitas chances De medalha A gente tem O material humano Que a gente tem aqui É muito grande E um dos principais concorrentes Pode ser os colombianos Que naturalmente Já moram na altitude E normalmente o México É um pouquinho mais alto A gente pode sofrer um pouco com isso Mas eu acho que A gente batalhando Trabalhando certinho A gente pode conseguir uma medalha Se não for comigo Pode ser com um outro companheiro Da minha equipe Que a gente está indo Não é por si Estamos indo Pelo nosso país E eu acho que Independente da medalha Vim ou não Mas se a gente Fazer um trabalho Bem feito É isso que Vai fidelizar a gente Como atleta Como um todo em si Entende? E a gente está confiante Por uma medalha Temos atletas Que estão bem condicionados Eu também estou bem Tem os outros Rapazes que estão muito bem Também E Temos muita chance Bom, deixei um pouquinho Mais a lei Para Rio 2016 Jogos Olímpicos É um objetivo seu É um foco seu Você acha que Não só você Mas outros colegas Seus da equipe de ciclismo Do Botafogo Tem condições De representar o Brasil Nos Jogos Olímpicos? Temos 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 muitas condições Basta o investimento De outras Empresas Em vários Mais atletas É como eu te falei Material humano No Brasil tem muito Basta o investimento Para você ver O futebol É o melhor Do mundo Né? E É um investimento Que faz o que A gente pode Conseguir uma medalha E Conforme é o Rio 2016 É o sonho De todo atleta Estar em uma Olimpíada Né? Eu pretendo Batalhar muito Em 2015 Né? Me esforçar ao máximo Para mim tentar Conseguir a minha vaga Né? Mas Se não conseguir Paciência Né? Quem sabe na próxima Né? Que legal Que bacana O importante É o esforço O trabalho Para ser reconhecido Talvez Não só agora Mas mais para frente O trabalho Tem que continuar Sempre É do Né? É Isso que é o importante É o trabalho Que vem sendo feito Né? É como você Eu já tenho Vou fazer o quarto ano Que eu estou em Ribeirão Preto Eu comecei desde a equipe pequena Eu comecei desde a equipe pequena Mas ela já vinha antigamente Antes de eu começar Sabe? E eu fui evoluindo junto com a equipe Fui evoluindo com meus companheiros E hoje eu consegui Uma convocação Que eu não esperava Não era o meu objetivo Em si Como eu estou no foco Para aquela convocação Não era Meu objetivo era Ganhar uma volta Né? Depois Pensar em uma convocação Fazer uma coisa bem Um trabalho específico Em cima de uma prova Que vai ter Tipo um pan-americano Sul-americano Nisso, né? Mas ela aconteceu primeiro E vamos aproveitá-la Né? Ao máximo Que legal Que legal Bom, deixa eu saber agora Às 8h36 do Álvaro O Álvaro recentemente Botafogo Se não me engano Acho que foi a última vez A penúltima vez Em que ele disputou A Copa Paulista Tinha um time também Sem muitas pretensões Acho que você até Estava fazendo parte do grupo Chegou até a semifinal Se não me engano Você estava fazendo parte? Isso, né? E o time chegou até a semifinal Por muito pouco Nos minutos finais Ali acabou Cedendo o empate Para o Paulista Lá em Jundiaí Eu estava atrapalhando Naquele jogo Foi realmente uma injustiça Pelo tanto que o Botafogo jogou Né? Merecia até ter chegado A final naquele ano Na Copa Paulista E como é que você vê isso agora? Estou vendo muita gente Elogiar principalmente O meio de campo Do Botafogo Para agora Pelas opções Que vai ter Com o Gimenez Que está chegando agora Com o Sidney Que já está fazendo parte Com o Baratela Com o Vitor O Alex Que subiu do time Sub-17 Com a sua volta também Você acha que dá Para o Botafoguense Sonhar com algo a mais Nessa Copa Paulista? Claro que todo mundo Queria uma Série D Mas tem a Copa Paulista Dá para o Botafoguense Sonhar com o Botafogo Chegando mais longe Quem sabe chegando na final? Dá Dá para sonhar sim Acho que passo a passo Coisa por coisa A gente vai conseguir Chegar lá O Macalé O treinador Que sempre monta Times bons Times competitivos E a gente está ali Para treinar firme Claro Muitos jogadores de qualidade Vai buscar o nosso espaço E eu espero jogar Espero corresponder ao máximo Você teve uma curiosidade Em alguns momentos Alguns treinadores Te colocaram para jogar Na lateral direita Eu sei que isso Chateou um pouco Você jogou um pouco Fora de posição E o Macalé Já veio aqui recentemente Respondendo sobre o Vitor Que foi uma das últimas Revelações do Botafogo Por que ele não conseguiu Render no Paulistão O que ele tinha rendido O ano passado Ele até falou Comigo ele não vai jogar Marcando o lateral Ele vai jogar na dele Com o Macalé Você tem essa garantia Que você vai jogar Na sua posição Você vai poder render O que você pode Sem ter que sair Num caminho Que você já sabe É verdade O Macalé já me conhece Como ele deve conhecer A maioria dos jogadores ali Que estão chegando Às vezes Tem alguma informação Mas ele já me conhece E sabe que Onde eu jogo Onde eu gosto de jogar E como eu falei Eu vou corresponder ao máximo Com os companheiros O Vitor também É um excelente jogador O Baratello Alemão ali O João goleiro Que começa ali Desde o goleiro Então a gente vai fazer Um bom time Se Deus quiser E vai mais aguentar Nessa Copa Paulista Que legal Vamos agora então Curtir os melhores momentos Do Botafogo No Sub-17 Botafogo 2 Sertãozinho 0 Aí eu portanto Para você Nas imagens Do João Valdevit Jogo também realizado Na manhã de sábado Lá no campo de grama sintética Do CT Manoel Leão Assim como foi No primeiro jogo Contra o Taquaritinho O Botafogo venceu Por 6 a 0 Com tranquilidade O Botafogo Desde o começo Já foi senhor das ações Dominou a partida E mostrou O futebol envolvente Principalmente Com esses meninos Rápidos do ataque Com o Jovino No Eric O Pedrinho Que vem sendo Um dos principais jogadores Aí ele com a bola Camisa 8 do Botafogo Causou ali Um verdadeiro salseiro Na defesa Do Sertãozinho Aprontou bastante ali E o Luan Que é aquele É o pivozão Jogador grandalhão da área Que vai segurando ali Vai enervando também Os zagueiros Que ele Ele não tem medo de nada não Vai para cima mesmo Aí o Eric fazendo a jogada Tentando o tiro A boa defesa Do goleiro Do Sertãozinho O Botafogo portanto Como já disse Venceu o primeiro jogo Por 6 a 0 E nesse jogo A jogada do João Vitor Jogada de atacante Foi bem o João Vitor Deixando dois jogadores Para trás Belo gol Do camisa 4 do Pantera João Vitor Super ali Comemorado Pelos seus Companheiros de equipe Do Pantera O gol do camisa 4 Abrindo o caminho Para a goleada do Pantera João Vitor Esse gol aí Já no finalzinho Do primeiro tempo Boa jogada Para você Curtir mais uma vez No replay Deixando dois jogadores Na saudade E batendo ali Forte e seco No cantinho Sem chances Para o goleiro Da equipe Do Sertãozinho Aí a jogada Do Pedrinho Mais uma vez Rolando a bola Para o Eric Tentou bater no canto Não conseguiu fazer o gol Para o Pantera Mas sempre assim O Botafogo Com as principais chances Da partida Mais uma vez A bola ali Quase sobrando Para o Luan Que é o camisa 9 Do Botafogo A bola foi para fora Já lances do segundo tempo E começou com esse Belo gol do Túlio Outro destaque Dessa equipe Sub-17 Vem fazendo Um grande campeonato O Túlio Camisa 7 Arriscou de fora da área E foi muito feliz No chute A bola morrendo No cantinho direito Do goleiro Do Sertãozinho Que mais uma vez Não teve o que fazer Saltou Mas não tinha como chegar Nessa bola Bem batida pelo Túlio Mirando ali no cantinho Foi muito feliz também Nesse arremate O Botafogo Mesmo com 2x0 Não se acomodou Foi para frente E criou outras oportunidades Teve até gol marcado Mas anulado Pela arbitragem A gente vai vendo Mais uma vez O Botafogo Tentando chegar Aí o Jovino Arriscando de perna direita Para a fácil defesa Do goleiro adversário Uma das poucas vezes Em que o Sertãozinho Conseguiu chegar no ataque O Tales Sempre seguro Sempre tranquilo Fazendo as defesas Foi pouco exigido E quando foi Estava lá o Tales Para salvar Para defender ali As bolas Na meta Botafoguentes Aí o chute Arriscando mais uma vez O gol do Pedrinho Mas aí Foi marcado O impedimento O árbitro viu O Pedrinho É um pouco mais à frente Um pouco adiantado E foi anulado Esse gol Aí portanto Seria o terceiro gol Do Botafogo Na partida O Botafogo Não conseguiu aí portanto Chegar ao seu terceiro gol Mas continuou tentando Criando várias oportunidades Mas sempre esbarrando Na forte marcação Deixa eu abrir aqui A classificação Do Paulista Sub-17 O Botafogo Por enquanto 100% de aproveitamento Lidera o seu grupo O grupo 3 Na competição Com 6 pontos ganhos E 8 gols de saldo E 8 gols de saldo Ainda não tomou gols Na competição Lidera com 6 pontos Em segunda está o Olímpia Com 3 Inter de Vivedouro E Sertãozinho Também com 3 pontos Dividem a segunda colocação Portanto aí Vimos os jogos Do Sub-17 Bom Agora nós estamos Chegando nessa Quase aqui na reta final Do programa Vamos curtir aqui A entrevista Com José Carlos Strambi O Cisão Para o quadro Memória Tricolor Teve grandes histórias Que ele vai contar agora Para a gente Algumas delas No seu trabalho Pelo clube Na revelação de talentos E foram muitos Confira agora Portanto a entrevista Especial do Cisão Para o quadro Memória Tricolor A minha vida Para o Botafogo Primeiro a minha família Depois o Botafogo Fazem 33 anos Eu dirigi o Botafogo 33 anos Como diretor Departamento Amador Vice-presidente Aí eu tinha parado De dirigir o time de Serrana Não dirigia mais Aí o Zé Olavo Que era o diretor Do Botafogo Miguel Mauade Eles foram pedir Para o meu irmão Na firma Aí o meu irmão Foi presidente aqui Sabe que é Para ser presidente Ele falou Não, não Não vai ser não Aí se tem bar Tem bar Ele me põe Aí conseguiram Que eu viesse dirigir Aqui Aí precisaram Ele como diretor Vice-presidente Era o Laguna Aí depois Laguna Você já viu Ele abandonou Eu tive que assumir Como vice-presidente Quando eu assumir o Botafogo Botafogo Só tinha junho E juvenil Aí na polo esportivo Eu montei infantil E a escolinha Aí coloquei Coloquei E o Paulinho Também me ajudou muito Paulinho E o Titinho Aí eu coloquei Um diretor Em cada categoria E eu comandava Não vou falar Nome de diretor Porque eu pus Um imensidade de diretor Um saia Vou Outro Vinha Então montava E tocava assim Tinha as propagandas Eu tinha propaganda No estado Eu tinha no polo esportivo Fazia promoção Eu tinha mais de 100 Botafoguenses Que eu não vou visitar o nome Que me ajudava por mês Então eu não dependia Do Botafogo Eu dependia O amador Dependia da gente mesmo Eu tinha que Tinha Botafoguenses Que dava alimento Eu dava roupa Eu dava isso Aquilo Eu trazia biscoito Doce Bala E tocava Amador de Botafogo Eu dava gratificação Todo mês Para os meninos Do Júlio Juvenil Pagava a passagem Dos meninos Que moravam na região Eu ia ver jogo Inclusive o Paulinho Ia comigo Todos os jogos Da região Ia ver E trazia os meninos Aí eu pagava Eu pagava eles Pagava passagem O Cossito e o Bala Eu paguei a passagem Para eles E até profissional Eles vinham Não tinha dinheiro Para vir Eu tinha que dar o dinheiro Para eles Foi difícil Nós decidimos lá em Limeira Contra o Contra o Mugibirinho O Barros era o presidente E o Vadão era o presidente Na época Não a preliminar Acabou o jogo Um a um Aí foi para a prorrogação O Calegado Faz o gol Da linha média Acertou um tufo Naquele gol Lá da entrada Foi lá no ângulo Que vitória Meu Deus E o Mugibirinho Tinha time Não era timeco Não Porque nós ganhamos Eles ganharam lá Aí fomos decidir em Limeira Meio do caminho Preliminar De Botafogo Não sei que time Acho que Botafogo Internacional Chegamos aqui O Chopin falou Está à disposição de vocês Pode comer Beber Rondada Molecada Na dor de braçada Na dor E era o tempo do galho Aí depois do galho Vem o Zé Mário Vem o Zé Mário Vem o Geninho Vem o Flamarião Foi vindo aí Até no Ricardo não Depois do Ricardo Para trás Começou complicado Começou a aparecer empresário Você já viu Aí foi aquela luta Com o empresário Não tinha jeito Só aparecia Aparecia E aquela briga Levava embora A gente trazia Acertava A empresária Era o procurador Do jogador Não era problema E foi aquela lenga Lenga Que é até hoje Não tinha jeito Aí mudaram a lei Aí disse que a lei Ia ficar bom para os times Mas não ficou bom nada Daqueles da época Mesmo Minha Não levaram nenhum Não Levaram depois Quando começou a coisa Esquentar Aí saiu o Ricardo Aí entrou o Valkris Aí a coisa Começou a ficar feia Porque os empresários Viam mesmo Aqui em cima Dos meninos do Botafogo Era tudo bom Tudo bom Você viu O Coisa O Rio Até que menino Levou 14 meninos Embora na época Eu tenho amizade com todos Eu tenho amizade com todos Todo é O Lucas Amordão Gustavo O Donio Eu tenho muita amizade Com o Donio O Leandro O Ratinho O Ratinho O Ratinho Quando eu trouxe para o amador Aqui Que o Sidney Foi levar ele para mim Ele não tinha condução Meu filho deu uma bicicleta Para ele Porque ele tinha importado Eu pedi em casa e voltar Até eu colocar ele aí No alojamento Naquele tempo Era duro Pôr no alojamento Não era fácil não Era aquele negócio Se pôr um Tem que tirar o outro Era duro Você já viu O custo era muito alto O Ratinho Ele levou Trouxe ele aqui Aí eu liguei O Sidney Trouxe Aí eu liguei para o Guerra O treinador era o Guerra O Guerra era o serreo Treinador Guerra Ó O Sidney está levando o menino Aí você presta atenção Porque diz que ele passou Lá na portuguesa Mas o Sidney não quer deixar ele lá Aí ele veio aqui Treinou com o Guerra Ele falou Não, fica aqui Então prende ele aí Escreve ele logo Aí o secretário Isso Clevelente Moura Ele já Prendeu ele no Botafogo O Sidney veio aí Acertou tudo O menino Daí a moça Ele treinava de manhã Voltava Para casa e voltava Aí eu falei Puxa Todo dia Aí peguei Falei para o Tico Meu filho Falei Ó Lá essa bicicleta Para o ratinho Aí vai Amanhã ele vai ser Um grande jogador Capaz de te dar Uma de presente Aí ele deu Estava parado em casa Deu para ele Aí ele ia de casa A moçava e vinha A moçava e vinha A moçava e vinha com a bicicleta Pô, vou te arrumar Vou te arrumar Você não fala Ordenado não Você vai treinar o Júnior Porque eu já estava Sem treinador Puxa ele lá Aí eu falei Reninho Dá uma oportunidade Para o ratinho Falei o Zizão Como eu vou dar Eu tenho quatro Meio esquerdo Mas não sei o que eu faço Daquele tempo Eu jogava esse meia Que está no Vagno Estava em fórum Não tinha jeito Aquele timão Do Corinthians Mas ajeita lá Dá um jeito Não Vou ver se eu posso Se der Eu ponho Mas não teve jeito Esse dia O time era muito bom Do Corinthians Do Raí para cá Você pode contar Até um dos aí Que tem aí Fui eu que revelei Os que foram embora Lá para o Atlético Mineiro O goleiro lá O X Diego X O Luiz que jogou Esse ano aí O Lima Lima ou o lateral direito Que é o Daniel O que deu mais trabalho Foi a boiadeira Mas cantando boiadeira Você manda buscar ele lá Em Paulo Ele faria três vezes Foi mano E o Ivo Coitado do Ivo Que era o diretor Eu falava Ivo Vai lá E o Ivo ia Coitado Ia lá Trazia ele Ele fugia outra vez Aí Passou para o profissional Profissional Ele deu um câmbio profissional Eu diri E o Alfredinho Chamou eles lá No departamento Profissional Ela falou Se você der outra Você não vota mais No Botafogo Aí ele não deu mais O profissional Ele firmou Ele foi um puta Do jogador Jogadorzaço Jogava muito Bordão 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 jogava no Juvenil Bordão foi o cara Que tem mais sorte No futebol Jogava no Juvenil Eu fui jogar em Pitangueira Essa coordenadoria Aí a mãe dele Doitava Que tem bom lugar Porque ela me chamava De pai Eu falei Não sou pai Coisa nenhuma Eu fiz um favor Seu Zizão Faz favor Arruma para o Bordão Treinar lá Com o Antoninho Para ele não ficar na rua Eu falei Não pai Deixa eu falar com o Antoninho Cheguei o Antoninho Antoninho era o treinador Deixa o Bordão Deixe o Bordão treinar com você Para ele não ficar na rua A mãe dele me pediu Botou ele para treinar Daí dois treinos Ele botou no time principal De juniores Aí o Bordão Foi embora Da puta Empresta o Marquinho Inclusive a mãe dele É filha de criação De uma tia Minha esposa Lá em Serrana Aí o Dito Sibirino Jogou comigo Jogou para mim O pai dele Você deve ter ouvido O Dito Sibirino Jogou para mim Serrana E jogou comigo Aí um dia Ele chegou lá comigo Ele era molequinho Põe meu menino Para jogar Aí eu falei Paulinho Põe aí esse menino Que é filho de um amigo meu Foi lá de Serrana Aí o Paulinho Pôs ele para treinar Aí o Paulinho Descobriu a posição dele De molequinho Fraldinha Dentinho Foi indo Foi indo Centroavante Ele botou fogo Foi embora Não sei se já voltou Se ele está no Japão Acho que ele voltou já Foi lá para o time Do Paraná Foi campeão O Paulinho Esse aí O Paulinho ensinou Ele jogou a bola Ensinou mesmo Inclusive Ele deu uma consideração Muito grande Com o Paulinho Esse o O Lucas O pai dele O Dito Sibirino O Gustavo O Zezão Vixe O Zezão Era diretor meu Zezão Quando ele bebia Era um perigo Aí ele precisava Segurar ele Mas é um diretor Que limpava Até o campo Desmarcava o campo Levava o material Ajudava Mudava em tudo O Macalé Foi um excelente treinador Ele foi treinador Do meu filho E meu filho Fala até hoje Pai O melhor treinador Que eu tive no Botafogo Foi o Santos Macalé Mas quando eu entrei no Botafogo O Macalé estava no Guarani Ele revelou 500 jogadores Lá no Guarani Ele é o puto de um treinador Se não se discute O Botafogo Acertou Por ele Para ser treinador Porque ele é bom Dentro do campo Não tem melhor Do que o Macalé Não Ele é muito bom E meu filho Fala para mim Pai Macalé é o melhor treinador Que tem Ele é bom mesmo Ele é bom Você vê aí Dá prova aí Esse ano Que ele Quase foi campeão Paulista Conhece Tem personalidade É um belo treinador Eu acredito no Macalé Agora a diretoria tem que confiar nele Não é porque vai perder dois jogos Aí vai trocar É esse negócio de futebol Mas ele é excelente treinador Gosto demais dele Eu estou sempre junto com eles Dando palpite Mas eles que mandam Não quero mandar em nada não Porque já falei O Henrique fica louco Para me ajudar Eu falei Henrique agora você não precisa Agora tem os caras que é pago Que mandam Que eu vou mandar como Manda você Quando você me chamar Para esse jogo Eu vou Quando você me chamar Eu não vou Tem cara que sai do Botafogo Que torcendo contra o Botafogo Eu não torço contra o Botafogo Eu torço contra o Botafogo Bom Meu irmão foi presidente Daqui dois anos Foi diretor 20 anos A época dura Agora eu vou Saio do Botafogo Torço contra o Botafogo Não tem nem cabimento Na minha família é o Botafogo Eu venho todo dia na escola Eu não venho aqui Porque o pessoal está lá em cima Agora está ruim a estrada Senão eu ia lá Na hora que está pronta a estrada Eu vou lá assistir o treino Eu gosto Tá aí o Zizão Gente boa O Zizão que está sempre ali No Botafogo E é um cara super educado Um abraço ao Zizão Que está acompanhando aqui hoje A TV Botafogo É uma pequena homenagem Que a gente faz A todo o trabalho Que ele prestou ao Botafogo Ele merece isso E muito mais Por tudo Que ele já fez Parabéns ao Pantera Parabéns ao Zizão Por todo esse trabalho E também pela maneira Que ele atende a todos Que vão ao Botafogo Sempre educado Sempre solista E foi um custo Essa entrevista Precisou de A diretoria toda Ajudar a convidar o Zizão Para ele vir ao Botafogo Para dar essa entrevista Um grande abraço Ao Zizão Que está aqui acompanhando o programa Gente Deixa eu me despedir Dos nossos convidados Antoécio Donelis Boa sorte com a seleção brasileira E mais uma vez E também com o Botafogo Boa sorte Nas próximas competições Boa noite Obrigado Obrigado Boa noite para todos E muito obrigado Pelo espaço Legal Obrigado também ao Álvaro Boa sorte agora no Pantera Obrigado Boa noite Muito bem Estamos chegando Ao final da nossa programação Deixa eu só lembrar rapidinho Que o Botafogo Vai ser representante do Brasil No torneio na Lazio Cup A partir do dia 20 de maio Com os times sub-16 Nessa competição O Botafogo estreia No dia 20 de maio Às 15h Às 3h da tarde No horário local Contra a Fiorentina No estádio municipal Na cidade de Core Na Itália No grupo do Botafogo No grupo B Estão Fiorentina e Core Ambos da Itália Além do MSK Zilina Da Eslováquia Portanto Sorte também A meninada do Botafogo O Botafogo vai ter 18 jogadores Nessa delegação Que vai para a Itália E sai aqui de Ribeirão Preto Com destino à Itália No dia 14 de maio Antes tem amistosos Contra a Roma Antes de começar a competição Já na Itália E também contra o Latina Calcio Lá na cidade de Core Também lá na Itália Dois amistosos Lá em solo italiano Estamos chegando Ao final do programa de hoje Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Pela sua participação Conosco Aqui nas redes sociais E também pelo telefone Nós voltamos Temos um encontro marcado Na próxima segunda-feira Tchau pessoal Até lá Bota fogo Bota fogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil O tricolor Do Santa Cruz Ninguém embole Porque a galera Do Pantera Não é mole O tricolor Do Santa Cruz Ninguém embole